Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e o direito comercial, dúvidas de como abrir uma empresa, dúvidas tributárias como imposto de renda, ou pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E hoje aqui vamos estar falando sobre um assunto também, sempre recebe muitas perguntas sobre direito do trabalho. E quem está conosco aqui hoje é o doutor Marcelo Amegliato de Jesus, um grande conhecedor especialista do tema. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Me permita também fazer uma saudação especial ao pessoal que nos acompanha pela telinha da TVE. Sempre faço questão de saudar o pessoal que nos acompanha pelo canal do YouTube da TVE. São mais de 75 mil inscritos e é importante compartilhar a informação também com os amigos, parentes, enfim, com quem precise de uma informação de natureza trabalhista, como será tratado hoje aqui. Também uma saudação à nossa equipe técnica e à nossa querida produção. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, Sou estagiário em uma empresa e acho que estou sendo explorada. Faço atividades iguais aos funcionários com carteira assinada e não tenho supervisão de ninguém no meu dia a dia. Além disso, acabo fazendo horas extras. O que eu posso fazer para ser apenas uma estagiária e não ter que assumir tantas responsabilidades? Doutor Marcelo. Pois é, vamos lá. O que é o contrato de estágio? O contrato de estágio é aquele contrato que busca dar ao estudante uma complementação prática daquilo que na teoria ele vê, na escola, nas universidades. Então, o estágio é o primeiro contato que aquele estudante vai ter com a sua futura profissão. E tão importante esse contrato de estágio que existe uma lei própria que regula, a lei 11.788, de 2008. E logo no primeiro artigo dessa lei está dito que o estágio é um ato educacional supervisionado. Supervisionado e a nossa telespectadora já disse que não tem supervisão nenhuma. Eu fiz estágio, João Batista, durante dois anos da minha vida e posso te dizer que foi muito proveitoso para a minha carreira. E eu me lembro, nesses dois anos, que periodicamente, de seis em seis meses, se não estou enganado, nós tínhamos que preencher relatórios das atividades. Eu também fui estagiário, eu lembro dessa parte. E eu também reconheço que foi muito importante para mim, no meu início de carreira, ter essas oportunidades de estágio no início. Então, nós preenchimos esses relatórios e ali nós tínhamos que descrever exatamente as atividades que estávamos fazendo. E havia um acompanhamento tanto da universidade quanto da empresa que faz essa intermediação. e também de um representante da empresa, da unidade concedente, que é aquela empresa que concedeu o estágio. Há necessidade de supervisão. Está no artigo primeiro dessa lei. Então, se não está havendo supervisão no caso dela, é o primeiro erro. Segundo problema, ela fala que está fazendo horas extras. A lei de estágio, ela tem, como já foi dito aqui, esse estágio tem uma natureza de complementação do aprendizado. E, portanto, ele não pode prejudicar o aprendizado teórico. Eu não posso estabelecer uma jornada muito grande a ponto do estudante não conseguir mais ter um bom proveito nas disciplinas, na própria instituição de ensino. Há que ser preservado o tempo de estudo. Então, essa lei fixa lá que, para ensino fundamental, a jornada máxima é de quatro horas. E, para ensino superior e médio, a jornada máxima é de seis horas. Não pode haver, portanto, jornada extraordinária. Isso vai atrapalhar, ou pode atrapalhar, aquele estagiário nas disciplinas em que ele esteja matriculado, na universidade, enfim. Então, nesse caso, me parece que nós estamos diante de um desvirtuamento efetivo do contrato de estágio. E se aplicaria o artigo 9º da CLT, que diz que é nula toda e qualquer forma tentativa de fraudar a aplicação das normas da CLT. O que ela pode fazer? Ela pode, primeiro, se ela se indesejar, ela pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, uma denúncia anônima, e o Ministério Público do Trabalho, ele recebe também denúncias de estagiários. Não é Ministério Público do Emprego, é Ministério Público do Trabalho. Então, os estagiários também estão protegidos pelo Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Faça uma denúncia, essa empresa sofrerá uma fiscalização. Se isso não adiantar, não funcionar, ao final desse contrato de estágio, você poderá ingressar com uma ação trabalhista buscando o reconhecimento desse vínculo jurídico de emprego que estava maquiado sob o prisma do estágio. Então, ótimas recomendações, porque realmente está sendo uma... Como é que o pessoal fala? Uma exploração aí, né? Dizem que está em estágio de estagiário aqui, desvirtuando completamente o objetivo do estágio. Bom, agora temos uma pergunta do Marcos. Ele fala o seguinte, sou motorista de aplicativo e gostaria de saber quais são os meus direitos, doutor Marcelo. Bom, Marcos, no nosso país nós ainda não temos uma regulamentação dos motoristas por aplicativo. Não há uma regulamentação. Nós tivemos, em março desse ano, partindo do Poder Executivo, o nosso presidente Lula enviou para o Congresso Nacional uma proposta de regulamentação dos aplicativos. Um meio termo entre o motorista autônomo e o motorista empregado. Então, ele definiu que existiria uma categoria dos motoristas autônomos de aplicativo com uma limitação de jornada de 12 horas, com um valor mínimo por hora de R$ 31,20, com a obrigação de contribuição da Previdência tanto para o motorista quanto para a empresa de aplicativos. Esse projeto de lei complementar, 12 de 2024, ele atualmente está suspenso. E me parece que está bem suspenso, porque o objetivo agora é debater seminários, através de seminários, através de audiências públicas, porque é um tema realmente muito polêmico. Não há um consenso nem mesmo na própria categoria dos motoristas. Então, nos próximos meses, acreditamos que vai haver um debate público, seminários, audiências públicas, para que possamos formar uma posição e definir se haverá uma regulamentação ou não, se esse projeto de lei complementar será aprovado ou não. Por enquanto, então, o motorista de aplicativo não possui direito trabalhista nenhum. Ele vai possuir proteção da Previdência Social, caso ele esteja fazendo a contribuição como contribuinte individual ao NSS. Se ele estiver fazendo as contribuições para o NSS, ele terá a proteção do NSS com eventuais auxílio-doença, que atualmente se chama de benefício por incapacidade temporária, e todo e qualquer benefício concedido aos trabalhadores autônomos, esse motorista de aplicativo também atualmente poderá ter acesso desde que faça as contribuições. Então, eu aproveito para agradecer a todos os motoristas de aplicativo que prestam um excelente serviço. Eu agora estou andando há uns 30 dias de aplicativo, todo dia, e realmente é um serviço fundamental. Hoje a gente nem consegue imaginar um mundo sem esse serviço. E que eles reclamam muito que as empresas que estão prestando serviço estão ficando cada vez mais com um percentual da corrida maior, que também acha uma injustiça, embora seja uma empresa, mas daqui a pouco estão pressionando muito os motoristas de aplicativo. Com certeza, João, é um assunto extremamente importante, que deve ser enfrentado, é um assunto complexo. Enquanto a gente está discutindo esses direitos, muito provavelmente as empresas de aplicativo estão discutindo o que? O carro autônomo. O carro autônomo. Infelizmente, nós temos que prever também essa possibilidade, porque daqui a pouco nós teremos carros autônomos e o motorista, atual motorista de aplicativo, poderá ser já obsoleto ou desnecessário no futuro. Acho que é um futuro distante, embora nos Estados Unidos já tenha testes bem avançados. Bom, então vou fazer uma pergunta da telespectadora Jussara. Todos os dias continuo trabalhando em casa após o meu horário de trabalho. Não adianta dizer para o meu chefe que isso não está certo. Ele sempre pede alguma coisa para o dia seguinte, o que tem me obrigado a fazer isso em casa. Como posso resolver esse problema? Eu quero ter tempo para o lazer, o que tem sido muito difícil nos últimos tempos, doutor Marcelo. Puxa vida, né? Que tristeza a situação da telespectadora Jussara. E infelizmente, essa situação é mais comum do que nós imaginamos. Felizmente, o direito ao lazer, de tão importante que é, ele é tutelado pela própria Constituição. Está lá no artigo 6º da Constituição. E também há lá no artigo 223 da CLT, uma previsão de que o lazer é sim um bem juridicamente tutelado. Ou seja, é importante ao trabalhador que quando ele cesse o trabalho, ele possa ter o lazer e ir para a sua casa, conviver com seus familiares. No caso dela, veja bem, ela termina a jornada normal de trabalho, bate o cartão ponto de saída, vai para a sua casa e lá na casa tem que trabalhar ainda. É óbvio que é uma situação irregular, uma situação absolutamente irregular. Além de não estar recebendo por essas horas, está sendo suprimido o seu período de lazer com a sua família, de convêncio com a sua família. O que fazer numa situação assim? Primeiro, tentar documentar essa situação através de conversas de WhatsApp, fora desse horário de expediente, perguntando para o chefe se tem que fazer assim, tem que fazer aquilo, acabei já isso, não acabei aquilo. Documente conversas por WhatsApp, elas servem como prova na Justiça do Trabalho. E aí depois disso, é possível ou também fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, aqui do Rio Grande do Sul, e essa empresa sofrerá uma fiscalização e talvez tenha que celebrar um termo de ajuste de conduta para que não faça mais esse tipo de situação de mandar trabalho para casa dos seus empregados, ou ela poderá ingressar com uma ação trabalhista buscando, primeiro, o pagamento dessas horas extras, por esse período trabalhado fora do horário normal de expediente, e também é possível buscar uma indenização por danos morais, justamente por ser o lazer um bem jurídico tutelado nos termos do artigo 223 da CLT e do nosso artigo 6º da Constituição Federal. Bom, ótimos esclarecimentos, o tempo está voando, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é rapidinho e já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre temas ligados a direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, mande a sua dúvida para nós, no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva aí no seu aparelho, número 51-985-946-773. E hoje é que hoje estamos falando sobre direito do trabalho com um grande especialista, o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é do Heitor. Ele falou assim, Sim, já comentei com o meu chefe que estou em desvio de função, mas não adianta. Diariamente faço atividades que não estão previstas no meu contrato de trabalho. O que eu posso fazer para que esse tipo de coisa termine, Dr. Marcelo? Vamos lá, Heitor. Atividades não previstas no contrato de trabalho. Isso seria um acúmulo de funções. Muito cuidado com os acúmulos de funções. Por quê? Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos pedidos mais recorrentes, e tenho certeza, em qualquer escritório de advocacia. A primeira reclamação sempre é, estou em desvio de função. Acho que a segunda é a questão de jornada, de horas extras. E o que acontece nessa situação? Por que o muito cuidado? Porque o nosso Tribunal Regional do Trabalho, aqui da Quarta Região, deu modo geral, não tem aceito os pedidos. Explico. Foi feito em 2016, 2017, uma pesquisa, e foram analisadas 550 decisões envolvendo o pedido de plus salarial por acúmulo de funções, o desvio de função. Desses 550 pedidos, apenas 400, aliás, desculpa, 432 pedidos foram negados. Ou seja, 82% dos pedidos que foram ajuizados, onde o reclamante pedia esse acúmulo de funções, acabou sendo julgado improcedente pelas turmas do nosso Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. E por que disso? Porque existe o parágrafo único do artigo 456 da CLT, que diz mais ou menos o seguinte, Ainda que não haja previsão no contrato para exercício de uma determinada função, é lícito ao empregador exigi-la do empregado, desde que haja uma compatibilidade com a condição pessoal. Ou seja, ainda que não esteja previsto lá no contrato de trabalho, toda e qualquer atividade que seja compatível com a condição pessoal daquele trabalhador, se ele a desempenhar, não será considerado um acúmulo de funções. Bom, mas então, quando que nós estaremos diante de um acúmulo de funções? quando aquela atividade que estiver sendo acumulada for uma atividade que exija uma especialização, uma especialidade, uma perfeição técnica, uma responsabilidade maior. Então, eu uso um porteiro ali no condomínio. Esse porteiro, ele tem a função de controle, de acesso de pessoas. Eu posso pedir para que ele entregue jornais, entregue revistas, ou faça uma ronda ao redor do condomínio? Posso. Ainda que não esteja previsto no contrato de trabalho, eu posso pedir porque essas atividades são compatíveis com a condição pessoal de um porteiro. Agora, se eu pego esse porteiro e sabendo que ele tem um curso de manutenção de elevadores e coloco a fazer manutenção do meu elevador, é evidente que aí sim nós estaremos diante de um caso que é devido sim ao acúmulo de funções. Porque não se espera que um porteiro tenha esse conhecimento técnico para fazer manutenção de elevadores. Mas, doutor, mas se ele se chamasse para fazer uma pintura, estaria, por exemplo, de acordo? A pintura não está de acordo com o serviço de portaria. Agora, se é ou não compatível com a condição pessoal dele, me parece que não. Me parece que não está compatível com a condição pessoal de um porteiro realizar uma pintura. Por isso que, muitas vezes, quando isso acontece, os próprios condomínios pagam um valor à parte. É como se fosse uma contratação autônoma, digamos assim. Mas a grande questão é saber se é ou não compatível com a condição pessoal daquele trabalhador. Isso vai definir se tem ou não direito ao acúmulo de funções, ao plus salarial. Então, procure um advogado, nosso telespectador, que eu esqueci o nome, mas procure um advogado e leve esse advogado às minúcias aí do seu contrato de trabalho para que ele avalie a viabilidade de ingressar com uma ação desse tipo. Muito bem, muito ótimo esclarecimentos. Agora, a pergunta da nossa telespectadora Cleonice. Sou pessoa jurídica em uma empresa e agora descobri que estou grávida. Quais são os meus direitos, doutor Marcelo? Vamos lá, Cleonice. Em primeiro lugar, parabéns pela gravidez. É um momento muito bonito da família, das pessoas, enfim. Se você for efetivamente uma microempreendedora individual, vamos supor, e se você estiver contribuindo para a previdência, você terá direito à licença maternidade. Desde que tenha no mínimo 10 contribuições. Porque para microempreendedores individuais ou contribuintes individuais, a previdência exige no mínimo 10 pagamentos, é uma carência de 10 pagamentos para ter acesso a esse benefício. Ponto. Vamos imaginar que a sua condição não seja de microempreendedor individual ou uma pessoa jurídica. Que essa sua contratação se deu para violar a legislação trabalhista, para não aplicar a legislação trabalhista. Ou seja, você, apesar de ser uma pessoa jurídica, na prática trabalha como se uma empregada fosse. E aí, como é que fica? Bom, nesse caso, se você estiver trabalhando com os requisitos lá do artigo 3º da CLT, você vai ter que ingressar com uma ação trabalhista para comprovar que a sua contratação é, na realidade, através de um vínculo de emprego. E, a partir desse reconhecimento do vínculo de emprego, aí sim, você também terá acesso à licença maternidade e, provavelmente, sendo reconhecido esse vínculo de emprego, também terá direito à garantia de emprego, estabilidade, também conhecido como estabilidade, cinco meses após o parto. Então, para que você tenha direito, você precisará ingressar com uma ação pedindo reconhecimento desse vínculo de emprego. Muito bem, acho que talvez estamos indo para a nossa última, última, talvez, pergunta, ou penúltima aqui, que é a pergunta do Renato. Ele falou o seguinte, fui demitido do meu trabalho e informado que eu não posso procurar outra colocação na mesma área que a empresa atua. Como pode uma coisa dessas? Se o que eu sei fazer é justamente nessa área. Podem fazer isso, doutor Marcelo? Vamos lá, Renato. Vamos lá. Isso é chamado de cláusula de não concorrência e é inserido nos contratos de trabalho para que aquele trabalhador, dispondo de informações privilegiadas, não faça uso delas em determinado período. Vamos supor que eu trabalho contigo, aí eu tenho acesso a todos os teus clientes, telefone, contatos, e-mails, e aí eu saio de lá e, no dia seguinte, eu começo a fornecer meus serviços para os teus clientes, cujo contato eu peguei através dessa relação de emprego. Então existe essa cláusula de não concorrência. Ela é válida? Pode ser que sim. Depende de algumas situações. O STF estabeleceu alguns requisitos para que essa cláusula seja considerada válida. Primeiro requisito, ser de no máximo dois anos. Segundo requisito, deve haver uma delimitação das atividades que eu não poderei exercer e as localidades que eu não poderei exercer. Não pode haver uma cláusula genérica. Se houver uma cláusula genérica, esse contrato pode ser reconhecido. Não posso concorrer no Brasil inteiro. Exato. Não, aí não, né? Então, já deve haver sempre uma cláusula específica sobre quais as atividades eu não poderei exercer e também em quais localidades eu não poderei exercer. E, principalmente, deverá haver uma previsão de indenização. Ora, tu queres que eu fique dois anos sem poder trabalhar nesse ramo de atividade? Me indeniza. Me indeniza por isso. Se não houver essa indenização, se não houverem essas cláusulas que eu citei anteriormente, esse contrato, essa cláusula de não exclusividade, ela pode ser anulada pela Justiça do Trabalho, sem dúvida alguma. Então, a cláusula é válida desde que obedeça alguns requisitos que foram estabelecidos pelo STF. Se esses requisitos não foram obedecidos, é possível buscar a anulação dessa cláusula. Bom, muito bem. Ótimos esclarecimentos, mas o tempo passa voando aqui, né? Então, eu queria agradecer a participação do doutor Marcelo pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau.